Boa noite Boa noite Muito bom encontrá-los Que bom que você está aqui Para aqueles que eu estou vendo pela segunda vez hoje, oi de novo Algumas pessoas eu já encontrei hoje às seis da manhã Outros eu estou encontrando hoje, reencontrando hoje pela primeira vez Boa noite E algumas pessoas eu estou encontrando pela primeira vez Porque nós sempre temos pessoas novas aqui conosco Se você está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo É muito bom ter você aqui conosco Que bom que você pôde escolher estar aqui Eu sempre gosto de lembrar Que para quem não tem Se você gostaria de compartilhar meditação com alguém que não tem o Instagram As meditações também ficam salvas no canal do YouTube Só você colocar lá e tecar treinamentos Às vezes o Instagram não avisa que a live começou Então você pode também clicar na página do ITK Treinamentos aqui no Instagram Clica no sininho que tem em cima à direita E ativa as notificações E se você também quiser convidar alguém para a roda hoje Ou avisar que a roda começou É só clicar aqui no aviãozinho E convidar essa pessoa Para estar conosco aqui Algumas pessoas estão completando um ano De meditação Essa semana Se você está completando um ano, parabéns Se você está completando onze meses Parabéns Dez meses Oito meses Cinco meses Dois meses Se você está completando um dia Parabéns Parabéns Porque esse é o mérito seu Esse é o movimento que você escolheu fazer E se você tem escolhido repetir esse mesmo movimento há um ano Você sabe O que você está colhendo Você sabe Aqui a gente não precisa ficar falando sobre os benefícios da meditação Certo Seria redundante Porque se você está aqui repetidamente Todos os dias É porque você sabe a diferença que isso tem feito na sua vida E nós procuramos levar isso para o maior número de pessoas possível E nós acreditamos que vocês também fazem isso Indicando Mostrando Contando o quanto foi bom para vocês Quantas pessoas estão aqui Porque você trouxe Você convidou Quantas pessoas estão aqui que foram convidadas por outras pessoas Que bom Que bom Essa tem sido a nossa forma de ajudar De contribuir Compartilhando com vocês esses momentos E a gente só pode fazer isso Porque vocês toparam Esse movimento Certo Se vocês não topassem Talvez essa roda não tivesse o tamanho que tem A força que tem E está tudo certo Tudo como tem que ser Parabéns Para todos aqueles que estão completando aniversário na roda Todos completamos aniversário na roda Todos os dias Se você está completando um ano Parabéns Se está completando um dia Parabéns da mesma forma Ok Que bom Eu também quero convidá-los Eu acredito que a maioria de vocês já sabe Que já sabe que isso está acontecendo Mas se alguém ainda não sabe Ou se alguém ainda é novo em relação a isso Nós estamos dedicando os nossos horários do meio-dia Então todos os dias Ao meio-dia Nós estamos dedicando esse horário Para vibrar pelas pessoas Para vibrar por todos os seres No nosso desafio da SoulSync Especialmente nesse momento desafiador Que a gente está passando Então esse é um desafio de 21 dias da SoulSync Que nós estamos fazendo Porque Como a nossa proposta aqui É sempre trazer alguma meditação diferente Para vocês Às vezes a gente não faz uma meditação específica Vibrando por todos os seres Nas nossas meditações das 6 ou das 20 Então Por muitas mensagens que nós recebemos de vocês E por uma necessidade que a gente tem de ajudar Também dessa forma Nós abrimos mais um horário Da SoulSync Ao meio-dia Então Se você gostaria de contribuir Para a frequência do planeta Para que o melhor aconteça Para todos os seres Você é muito bem-vindo Na nossa SoulSync Ao meio-dia E nós sabemos que muitos de vocês Já estão aqui conosco também Ao meio-dia Todos os dias Ao meio-dia Esse é um desafio de 21 dias Certo? Eu gostaria de propor Nesses nossos próximos dias Uma reflexão Que nós vamos caminhar Vocês sabem que eu gosto de fazer dessa forma Caminhar numa reflexão Durante os dias que a gente está aqui Então se vocês toparem Eu gostaria de refletir Durante esses dias com vocês A respeito do passado Do presente E do futuro Por que que eu gostaria de trazer essa reflexão? Eu tenho recebido muitas mensagens De pessoas contando Do sofrimento em relação A algumas coisas que já aconteceram Que estão no passado Tenho recebido muitas mensagens De pessoas falando Sobre o sofrimento Em relação às coisas Que estão acontecendo hoje E também tenho recebido Muitas mensagens Das pessoas Falando sobre o sofrimento Em relação àquilo Que vai acontecer amanhã Algumas questões São muito elaboradas Algumas dúvidas Que vocês nos mandam São muito elaboradas Às vezes demandariam Um atendimento Individual Algum tempo Olhando Olhando de forma mais profunda Para essas questões As pessoas que fazem terapia Que fazem processos De mentoria individual Sabem que Alguns processos São mais longos E mais profundos Mas a gente sempre tenta Responder de alguma forma Que contribua E as reflexões Que a gente faz aqui Também são mais uma forma De ajudar E a gente espera Que de alguma forma ajude A gente acredita Que ajuda Porque a gente recebe Muitas mensagens Dizendo Como foi boa Essa reflexão Isso me ajudou A entrar em contato Com alguma coisa Certo Para começar A nossa reflexão Sobre passado Presente E futuro Eu gostaria de dizer Que esses três espaços Esses três espaços Eles coexistem Dentro de nós Dentro da nossa mente Existem esses espaços Existe o espaço do passado Existe o espaço do presente Existe o espaço do futuro Não tem bom Não tem ruim Não tem certo Não tem errado Existem esses espaços Pronto Essa é a primeira coisa Que a gente precisa perceber Parecem bobagens Que eu estou dizendo Mas muitas pessoas Muitas vezes não percebem Que esses espaços Eles existem aqui Todos nós Temos questões no passado Questões no presente Questões no futuro E existem muitas vezes A gente vê por aí Às vezes movimentos Generalizando algumas coisas Do tipo Como se o passado Fosse algo ruim Ah, isso tem que ser esquecido Ou como se O futuro fosse Não, o futuro não Não pensa nisso Não pensa no futuro Deixa isso para lá Não é tão genérico assim Não é tão genérico assim Quando a gente generaliza Quando a gente quer entregar Uma fórmula Mágica Eu tenho muito Receio Eu tenho muita cautela Com fórmulas mágicas Primeiro porque Eu não acredito nelas Eu não acredito Que exista uma fórmula Mágica Que funcione Para todas as pessoas Eu acredito Que existe aquilo Que funciona para você Aquilo que funciona Para mim E nós vamos encontrando Aquilo que funciona Para nós Então quando eu vejo Muitas vezes As pessoas generalizando Como se o passado Fosse algo ruim Como se o futuro Fosse algo ruim Isso me preocupa um pouco Eu vou compartilhar Com vocês O que eu acredito E aí vocês me dizem Se faz sentido Para vocês Primeiro Que esses três lugares Existem aqui dentro De nós Segundo Que é preciso haver Equilíbrio Entre estes lugares Equilíbrio Entre o passado Equilíbrio Entre o presente Equilíbrio Entre o futuro Esses três espaços Devem coexistir Em harmonia Dentro de nós Porque se eu Negligencio Um deles Ou se eu valorizo De mais um deles Acontece um desequilíbrio Natural E aí existe Muita confusão Em relação a isso Isso gera Muita confusão Equilíbrio Quem me conhece Sabe que eu gosto Muito Do caminho Do meio Eu acredito Que a gente Busca muito O caminho Do meio Muitas vezes Os extremos Eles Eles trazem Esse desequilíbrio Então Encontrar O caminho Do meio Encontrar Esse equilíbrio Talvez Possa ajudar Não significa Que eventualmente A gente não visite Os extremos Todos nós Visitamos Todos nós Visitamos Os extremos Mas como é que Nós vamos Aos poucos Equilibrando Qual é o nosso Convite de hoje Que você Possa Observar Mais uma vez Observar Quem está Com a gente Também Aqui há algum tempo Sabe que a gente Gosta muito De observar Como está Sua relação Com o passado Presente E o futuro Como está isso Eles estão Equilibrados Ou você sente Que de alguma forma Existe um desequilíbrio Eu sinto Eu sinto que Eu tenho Me ocupado Demais Com o passado Com as coisas Que aconteceram Às vezes Eu fico Sofrendo Por histórias Que já Passaram Por momentos Difíceis Que eu já Passei E continuo Carregando Isso me Traz Sofrimento Ou as vezes Eu percebo Que eu estou Demais No futuro O que vai acontecer Amanhã Uma ansiedade Muito grande Mas o que Isso acontece O que não acontece Como é que vai ser O trabalho Como é que não vai As vezes Eu estou Me ocupando Demais Do futuro Ou as vezes Eu estou Negligenciando Eu não quero Olhar Para isso Que aconteceu Lá atrás Eu não quero Nem olhar Também O que vai ser Amanhã Não quero Nem saber Do passado E do presente Mais uma vez Eu não estou Aqui para dizer Se você está Fazendo certo Ou errado Eu não sei O que é melhor Para você Mas o nosso Objetivo Com essa Reflexão É que você Possa observar O que está Acontecendo Dentro de você E se você Perceber Ah, o passado Está pesando Demais aqui E se você Quiser fazer Uma transformação Esse é o nosso Convite Nos próximos dias Se você Perceber Que o futuro Está demais E quer Transformar Esse é o nosso Convite Nos próximos dias Se você Sente que É algo Que precisa Ser trabalhado No presente Esse é o nosso Convite Nos próximos dias Não vou dizer O que é que você Tem que fazer Mas nesses próximos dias Nós vamos trazer Reflexões Sobre passado Presente E futuro E nós vamos trazer Algumas meditações Para cada um De seus lugares A gente A gente Sempre prepara Para vocês As meditações Com muito carinho E a gente Espera que De alguma forma Isso possa ajudar Ok Observar Onde nós estamos É o primeiro passo Eu costumo dizer Para vocês Que o dia Que a gente Aprender A observar Isso vai ser Uma grande Transformação Nas nossas vidas E eu sei Que para muitas Pessoas Observar Tem ajudado Porque eu recebo Muitas mensagens Das pessoas Dizendo Observar Se tornou Um mantra Para mim Aprender A observar Tem me ajudado Muito Nas minhas questões Que bom Ok A nossa proposta Da meditação De hoje É para aqueles Que estão conosco Já há algum tempo Vocês já conhecem Nós vamos Propor Para hoje Um monitoramento Aberto Monitoramento Aberto É quando você Observa Tudo aquilo Que chega Então nós vamos Respirar E nós vamos Colocar atenção Monitorando Tudo aquilo Que vai chegando De repente Veio um pensamento Observa Perceba Para onde Ele te leva Perceba Se ele te leva Para o passado Para o presente Ou para o futuro Chegou uma emoção Perceba onde Ela te leva Onde te leva Essa emoção Passado Presente Ou futuro Sem brigar Sua mente Somente observe Onde te leva Veio uma imagem Observa onde Ela te leva Permita que isso Flua Sem brigar Ok Veio um som Observe onde Ele te leva Só isso Somente observe Então nós vamos Fazer isso Por um tempo Em seguida Em seguida Nós vamos Finalizar Com a prática Da mente serena Eu sei que Alguns de vocês Já conhecem É uma prática Que a gente gosta Muito Que nós aprendemos Também Com a Pritadi Que é quem Nos ensinou Também A soul sink Então a mente serena É uma meditação Que a gente gosta Muito Ela é muito rápida Nós vamos Finalizar com a mente serena Se você já conhece A mente serena Que bom Se você não conhece Que bom também Pode ficar tranquilo Que nós vamos Conduzir aqui Tá bom Encontre a posição Que é mais confortável Para você Encontre a posição Que funciona melhor Para você Eu estou vindo Pela primeira vez Gostaria de uma dica Uma sugestão Então se você gostaria De uma sugestão Sentado Coluna ereta Os pés Apoiados no chão As pernas Cruzadas Em posição De lótus Ou de índio Nós vamos Respirar E observar Tudo aquilo que chega Sem brigar Apenas observe Nós vamos Iniciar Todos juntos Com três ciclos De respiração Consciente E respiração Consciente É quando você Leva a atenção Para a respiração Quando você Leva a consciência Porque muitas vezes Nós Durante o nosso dia Nós não levamos A atenção Para a respiração A gente Simplesmente Respira Então você vai Levar a atenção Para a respiração Três ciclos De respiração Consciente E depois você vai Se abrir Para aquilo que chega Um pensamento Um sentimento Uma emoção Um som Uma imagem Uma lembrança E perceba Onde isso te leva Iniciando Três ciclos De respirações Conscientes Três ciclos Continue respirando e apenas observe. Observe tudo aquilo que chega sem brigar e perceba onde isso te leva. Observe tudo aquilo que chega sem brigar e perceba onde isso leva. Observe tudo aquilo que chega sem brigar e perceba onde isso leva. Observe tudo aquilo que chega sem brigar e perceba onde isso leva. Observe tudo aquilo que chega sem brigar e perceba onde isso leva. Observe tudo aquilo que chega sem brigar e perceba onde isso leva. Amém. 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 Respire. Respire e reconheça a exata emoção que está presente nesse momento. Pode ser paz, calma, tranquilidade, medo, raiva, tristeza, ansiedade, alegria. Apenas observe a exata emoção que está presente nesse momento. Perceba se essa emoção está ligada ao passado, ao presente ou ao futuro. Apenas observe. Leve a sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Imagine, visualize, sinta surgir no ponto entre as sobrancelhas a chama de uma vela. E agora, gentilmente, desloque do ponto entre as sobrancelhas para o interior da sua cabeça, para o centro do seu cérebro. Permita que essa chama ilumine todo o seu cérebro. Permita que essa chama ilumine todo o seu cérebro. Respire profundamente. Respire profundamente. E se for possível. E se for possível, permita que nasça um sorriso nos seus lábios. Se for possível. E se for possível. E se for possível. E se for possível. Sorria. 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 E quando você estiver pronto, no seu tempo, abrindo os olhos. Como você se sente? A mente serena é uma meditação que você pode fazer sempre que você quiser. Ela é muito rápida. Sempre que você quiser. E eu quero dizer para vocês algo que eu disse hoje pela manhã. Eu fiz uma postagem ontem no Instagram. Sobre um livro que eu estou lendo. Depois, se você quiser a indicação, entra lá no meu Instagram e tem a sugestão lá se você quiser. E o que mais me chamou a atenção nisso e nesse livro? É a quantidade de pessoas que têm escolhido o caminho do autoconhecimento. É a quantidade de pessoas que têm escolhido virar essa chave da consciência, do olhar para dentro, do cuidar de si. E eu disse nessa postagem que eu acredito nisso. E eu vejo isso acontecendo. Aqui nas nossas meditações, nas nossas vivências, nas lives do ITK Conecta, nas mensagens que eu recebo. Eu sinto que nós estamos juntos nesse processo de virada de chave, de transformação. E quando a gente pode expandir a nossa consciência e olhar para esse processo com carinho, apesar dos nossos desafios e apesar do momento desafiador, a gente pode seguir, se nos for possível. Ok? Gratidão a cada um de vocês. Para aqueles que meditam às seis, nos encontramos amanhã às seis. Para aqueles que meditam às vinte, nos vemos às vinte. E para aqueles que estão conosco no desafio da Soussink, nos vemos às doze também. Ok? Um bom descanso. Até amanhã. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.